Na Globo, o fim de ano, tá com tudo, com tudo a ver, Reveillon do Faustão, o programa mais atrapalhado do que cargo na contagem regressiva. Na hora da virada, Fausto Silva agita a galera com as melhores videocassetadas, grandes feras da música brasileira e a participação de todo o elenco da Rede Globo. Vamos festejar! Reveillon do Faustão, nesta sexta, depois de Fera Felida. Oferecimento Hellmann's, a verdadeira maionese. SBP Nova Fórmula, terrível contra todos os insetos. Cremútil, mútil, mútil bom. E Data Control, no Rua da Praia Shopping, Andradas 1001.